Hoje é que eu tô por cá, viu? Bora, Federal! Bora! Enche o peito e bate! É isso aí, meu filho! Bota pra já! Tô aqui na ilha, viu? O alagão tá ali atrás, viu? Cuida, papai! Que pau, peixó que morro no oi! Bora! Morro no oi! Que pau, pegue! Que pau! É isso aí, ó! Que pau, que pau, pau!